Salve, salve, rapaziada! Geração Gamer de volta aí com um super vídeo, porque nesse exato momento acabou de sair o lançamento do eFootball 2024. E a gente vai conferir ali, olha só como tá o menu, essa imagem já tinha sido vazada. Vamos ver o que tem no jogo, olha só como tá o menu. Realmente, véi, tá muito igual ao que era no 2023, só mudaram umas cores, né? Tá mais voltado pro roxo, pro azul e pro preto. Ainda não tá liberado pra galera jogar online apenas amanhã, mas a gente pode ver como tá os times, e principalmente os times brasileiros. Temos a partida com amigos, eventos, de início aqui o modo, cara, não tá tendo nenhum, né? Não apareceu nenhum tipo de modo, lembrando que hoje pela manhã o Durandil, que é um cara lá do Twitter que sempre consegue entrar nos comandos, todas as configurações dos jogos, ele viu através do mobile, que sim, vai ter uma nova liga, se chama inclusive My League. Mas a gente fica na esperança dela ser offline também, e não apenas online, como ele disse. Ainda não temos informações da Master League cravadas, mas a última que tivemos, a Konami avisou que sairia em novembro. E nos arquivos aqui o Durandil também já conseguiu encontrar várias taças, várias coisas relacionadas à Master League. Cara, olha só, já deu pra ver, ó, na Europa tem as ligas e tal licenciadas, vamos ver. Ah, mano, só o Mônaco. Cara, disseram que teriam vários times aí licenciados logo de cara pra você jogar amistoso, mas estão os mesmos que já estiveram no E-Football 2023. Realmente ridículo, né? Porém, pelo menos, tem as seleções aqui que tem as parcerias com a Konami, né? E não temos a seleção brasileira. Já tem um ponto negativo. Temos a Croácia que nos eliminou e é por aí. Bem triste, né? Vamos ver aqui nos outros times, só o Bayern de Munique também. Na Liga Espanhola, só o Barcelona. Na Liga Espanhola, cara, sinceramente, véi, tá a mesma coisa do E-Football 2023. Lembrando que, como eu disse, amanhã vai sair a atualização pra jogar, voltar a galera jogar o Dream League. Ó, jogar o modo online. Porém, véi, modo offline a gente ainda tá na mão. Só liberou algumas seleções aqui que tem a licença da Konami, não tem o Brasil, não tem o Campeonato Brasileiro, que ele vai voltar em outubro, inclusive os estádios. E vamos ver se realmente teve neve, como muitas pessoas disseram que teria. Bora dar uma ligada nos estádios, rapaziada. Estádios brasileiros também sumiram, né? Eles vão voltar em outubro, principalmente o Maracanã, o estádio do Corinthians, a Arena do Corinthians. Mas, cara, tem bem mais opções de estádios, né? Tem alguns estádios aqui, o estádio do Ajax, se eu não me engano, apareceu aqui. Tem vários outros genéricos. O estádio da Roma, da Lazio, estádios aí do México, o Azteca, que é o mais famoso deles. Tem, mano, bem mais estádios que tinha no E-Football 2023. Dá uma ligada ali, ó. Muitas opções. Ih, que maneiro, mano. Ah, pelo menos, ó, verão e inverno está liberado. Agora o clima, o clima. Tem neve, tem neve, mano. Olha só onde a gente chegou ao ponto de comemorar só de ter neve. É ridículo isso, mas pelo menos tem neve. E vamos ver como é que é, cara. Bora dar uma ligada se tem alguma cutscene. Eu achei interessante, né? O fato de ter neve já é um caminho andado, né? Já mostra que a Konami aos poucos vai adicionando coisas e está ali realmente, ó. As bandeiras voltaram depois de ter um vazamento lá no início de agosto de uma gameplay de uma galera lá na Malásia. Um evento lá. Realmente voltaram as bandeiras aí na torcida. E vamos colocar aqui o menu pause para dar uma conferida na torcida. E, cara, a torcida realmente está mais detalhada, ó. Está mais bem feita. E, cara, realmente neve está ali, bem feita também a neve. E não está, de início, não está pesando o jogo. A torcida ainda tem vários avatares idênticos, bem idênticos. Mas dá para ver um pouquinho mais de realismo, né? O fotógrafo ali também, o extra campo, foi dito que melhoraria bastante a bola laranja. Vocês viram, né? Quando se joga na neve, ela realmente é assim. Ó, os repórteres, os fotógrafos também estão mais bem detalhados. Mas não é uma grande coisa. E as bandeiras ali ficou bonito. Agora vamos tentar meter um gol aqui, ó. Já bate essa bola. A gente está nessa câmera de, literalmente, focar no jogador. Mas vou botar uma câmera normal. Vamos lá, Bruno Fernandes. Na hora, Bernardo Silva, na hora de fechar. Vamos fazer uma falta também, ver algum tipo de cutscene. É, os técnicos dos times estão ali melhores, né? Aparecendo ali bastante, se movimentando. Não são em 2D. Mas aí tem, ó, o 3D mais fixo do Gandula. De alguns caras que parecem mais bombeiros ali também. Mas, véi, não apareceu ainda o banco de reservas, né? Os jogadores que ficam no banco. O banco ali está vazio. É, véi. O gráfico deu uma melhorada. Não foi grande coisa. Mas a jogabilidade está respondendo demais, mano. Na minha opinião, está respondendo muito mais rápido do que no E-Football 2023. Realmente, cara, respondendo pra cacete, véi. Está na hora. Está na hora da Konami começar a mostrar quem é que manda no mundo da bola. O PES, mano, fez história. O E-Football acabou com tudo. E os caras têm que melhorar isso. Não sei se vocês perceberam, o placar ainda segue no amarelo e azulão do E-Football 2023, né? Aí a comemoração, cara, a comemoração com o Neb. Ficou irado, malandro. Ficou irado, rapaziada. É, Konami. Agora, foca no offline. Lança logo de uma vez essa Master League. Ou pelo menos o modo Copa, o modo Liga, pra você ir jogando com os times. Porque não adianta ser só modo online pra vocês ganharem dinheiro. Tem que lembrar da galera que fez esse jogo ser o que ele foi. E pode ser um dia de novo com o E-Football. É só os caras, então, botarem a Master League, como já disseram. Vai ser o modo pago. Vai ser uma parada paga, mas uma coisa bem feita. Uma coisa voltada mais pros fãs raízes também. E é isso, mano. Vamos fechar esse vídeo por aqui. Já deu pra ver que tem um foco maneiro. Aí a gente vai ver também uma de chuva rapidinho. Aí, rapaziada. Só mostrando aqui que na América do Sul só tem o Aliança Lima e também um time chileno, que é o Colo-Colo. De resto, não tem nenhum licenciado, mas em outubro vai chegar vários. O que tá 100% aqui é a Liga Mexicana. Tem todos os clubes aí principais, os que estão na primeira divisão. Bora ver aí com a América do México o clima de chuva. Aí, vamos dar uma ligada na jogabilidade. Ela ainda não tá desbloqueada. Tá como tava no eFootball 2023. O iniciante, o normal e o superastro. Não tem profissional, craque nem amador. Realmente são vários estádios ali, vários genéricos. Vamos com esse aqui, o Martingal. Não apareceu a opção de botar aqui na chuva, cara. Mas deu pra ver que não tá tendo cutscenes. As cutscenes de entrada foram cortadas, pelo menos de início agora. Não sei se quando tiver um online liberado, os caras vão voltar. Galera que tava com esperança de ter times aí da Arábia, mano. Por enquanto não tem nenhum, né? O time do Neizinho não tá aqui. Tem a Liga Japonesa e parece alguns times aí da Ásia aleatórios. Vamos botar um verãozão aqui, maneiro, ó. E vamos deixar o clima chuvoso então. Neve. Ah, cara, olha só. No verão a neve é óbvio que ela não existe. Então tá, pelo menos tá bem feito. Olha o climão de chuva, rapaziada. Maneiro demais. Realmente foi cortado, ó. As cutscenes de entrada não estão tendo. Não sou eu que tô pulando, ó. Se liga. Já vai direto aí pro jogo. Vamos ver a entrada ali dos caras pra ver uma cutscene debaixo da chuva. E realmente, véi, ficou melhor. Deu um clima. Não tem nem a entrada. Cortaram também. Provavelmente vai ter a partir de amanhã. Mas, véi, melhorou, véi. Melhorou. Agora é só trazer modo. A gameplay tá fluida. O comando tá respondendo rapidinho. Tá lembrando o PES 2021. E eu tenho, mano, total credibilidade pra falar isso. Porque eu jogo PES 2021 todo santo dia. Vamos ficando por aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vou trazer mais vídeos, analisar mais a fundo aqui. Em breve tem mais vídeo. Tamo junto. E até a próxima.